Olá pessoal, tudo certinho? Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo, né Léo? De dois meses do Léo, pra fazer todo o acompanhamento com vocês, pra gente poder conversar no bate-papo de mãe aí pra quem também tá com bebezinho, tá chegando com dois meses ou já passou, pra gente conversar um pouquinho de como foi esse mês do Léo Tá aqui ó, acordadíssimo, reparando em tudo, né meu amor? Qual o tamanho e o peso do bebê? O Léo agora está com 56cm e pesando 5,6kg, né? Cresceu bastante, de quando ele nasceu até agora já foram 11cm, então assim, varia muito de criança pra criança, a média de 2 a 3cm por mês mas ele tá crescendo 5,5cm aproximadamente por mês, hum, tá quase dormindo aqui gente Dificuldades do mês, a dificuldade do mês pra mim, esse mês, foi o seguinte Comentei com vocês pra amamentação, que eu fiz redução de mama há 9 anos atrás aproximadamente esse ano vai completar 10 anos, e aí o que aconteceu foi que eu não estava conseguindo amamentar o Léo Saiu assim, apenas algumas gotinhas de leite e eu tive que começar a complementar com leite artificial E aí chegou num ponto que eu não tinha mais leite nenhum Então a dificuldade foi tentar ir, tentar estimular, a gente tentou com medicamento estimular a formação de leite que é um medicamento pra depressão, chama Equilide Eu tomei e o que acontecia? Por conta da redução de mama, o leite acumulava, empedrava, ficava aquela mama muito grande, túrgida, extremamente dolorida Só que como os ductos foram cortados para a cirurgia plástica, não tinha mais por onde sair Começou a ficar sofrimento, sabe? Deixou de ser uma coisa legal pra ser uma coisa de sofrimento Então o mais difícil pra mim esse mês foi aceitar ter que passar apenas para o leite artificial O bom, né Léo, foi que ele mamou pelo menos o pouquinho que eu tinha e que conseguia sair até 40 dias Então ele teve aquele primeiro esquema de conseguir um pouquinho de sorinho pra poder ficar com o sistema imunológico mais alto E também esse contato, tá gente? Então se você aí é mãe, não tá conseguindo amamentar, saiba que um monte de gente passa por isso Eu estou passando por isso, passei por isso e agora ele está só na mamadeira Ele tomou em Famil, tá? E ele tomou em Famil 150ml a cada 3 horas e meia, 4 horas, que é a hora que ele me pede Né, meu amor? Eu sou super falante, gente, nunca vi um bebê tão falante Ele fala muito, ele me acorda à noite agora sem chorar, ele fala e começa E vai aumentando o volume até eu levantar Rotina da mãe Gente, a minha rotina continua totalmente 24 horas de mãe Mas agora, com dois meses, as coisas começam a clarear, assim, começam a melhorar, de verdade O primeiro mês você se sente enclausurado dentro de um quarto de um bebê, assim Você não consegue fazer mais nada, você meio que se esquece, sabe? Agora com dois meses, eles já ficam mais firminhos, já tem uma rotina melhor Então fica um pouco mais fácil da gente conseguir adaptar a rotina deles à nossa Então eu me sinto mais segura agora na hora de cuidar dele É... tem sido um pouco mais fácil pra mim, já E as cólicas, por exemplo, acabaram, aquela coisa, aquela loucura que é o primeiro mês Acabou Né? Acabou E aí, realmente, a gente tá só agora, meio que se conhecendo cada vez mais Então, agora a minha rotina começou a melhorar O que você aprendeu? É... O que você aprendeu, Léo? Nesse segundo mês? Falar angu é uma coisa que ele já fala, assim, quando ele chora, quando ele ri É angu! 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 Tudo é angu! Mas já deu pra perceber que ele já enxerga muito melhor esse mês Ele fixa os olhos na gente Ele começou a fixar os olhos em coisas coloridas Então, provavelmente, as cores já começou a melhorar também pra visualização dele É... desenho animado Esse dia você tá assistindo o Turma da Mônica, eu achei super fofo A rotininha de sono dele O Léo, agora, já realmente aprendeu a dormir sozinho no berço Que eu acho ótimo Aprendeu a dormir sozinho no carrinho Então eu tô sempre por perto Pego sempre que é preciso Mas eu não... ele não costumou ficar nanando ele pra poder dormir Ele aprendeu a dormir sozinho Então, na hora que chega um horário, assim, pra gente deitar umas nove e meia, dez horas da noite Eu levo ele pro quarto, coloco ele no berço Como aqui tá bem frio, eu ligo o lençol térmico no mínimo Só pra cama dele não ficar gelada Já deixo ligado um pouquinho antes Aí coloco ele no berço Ligo o móvel pra ele ficar olhando E aí o móvel vai girando, girando, girando Até uma hora que ele dorme Agora, na rotina dele, ele dorme sozinho no berço E eu durmo ao lado dele na cama E aí quando precisa eu levanto pra poder ajudar Né, Léo? Vou mamar, vou com fralda Fralda, praticamente não tenho trocado mais à noite Eu coloco uma fralda que tenha uma durabilidade Que aguente mais chi Coloco à noite e só troco de manhã Hora do banho Ah, a hora do banho do Léo que em casa é uma festa Ele ama tomar banho O horário do banho dele é sempre à tarde Às vezes eu dou banho à noite também, antes de dormir Mas como tem sido bem frio esses últimos dias Teve dia que fez 3 graus aqui Então eu tô dando banho nele sempre no meio da tarde Tipo, por volta de umas 3, 4 horas da tarde Então eu vou, coloco o aquecedor primeiro no banheiro Deixo um tempinho Aí o banheiro fica quentinho Encho a banheira dele com água do chuveiro Coloco as gotinhas de sabonete na água Dou o banho dele Ele ama, a gente liga a música, a gente põe rádio Assim, eu não ponho musiquinha infantil não Eu ponho o rádio normal ligado, vou cantando pra ele E a hora do banho aqui em casa é uma felicidade, gente Porque ele vai rindo no banho Ele não chora, não existe isso de chorar pra tomar banho aqui em casa Ele ri um monte Depois a mamãe tira, a mamãe faz massagem com olhinho Porque aí eu ligo o aquecedor de novo Na hora que eu desligo o chuveiro, eu ligo o aquecedor de novo E aí o banheiro fica bem quentinho Então é a hora que a gente conversa, que a gente canta, né Léo? Faz massagem É a hora que a gente tem uma hora bem gostosa entre nós dois Que é a hora realmente do banho Muito, muito bom Quais foram os itens mais usados do mês? Gente, como o Léo passou a tomar apenas o leite agora artificial Que é o Infamil A utilização de mamadeiras aumentou ainda mais, né? E aí, com o frio Eu vi que tomar leite em temperatura ambiente, gente É muito prático? É muito prático Mas tava muito frio A água na temperatura natural do filtro Tava saindo, tipo, gelada E eu não podia dar o leite gelado pra ele Pra quem tava acostumado a mamar no peito Tomar leite gelado E aí eu comecei a usar o aquecedor de mamadeiras Que eu ganhei da Promilos Gente, é uma mão na roda Mas tipo, uma mão na roda demais Então eu deixo ele ligadinho lá na pia Ele parece um rixô, assim Então ele fica um banho-maria A 40 graus de mamadeira Como se fosse a temperatura do corpo do leite Aí eu deixo a mamadeira lá com a aguinha já quentinha, né Léo? Na hora que o Léo chora pra poder mamar Na hora que ele pede eu mamar Eu só vou lá, pego a mamadeira Coloco o leitinho E já trago o quentinho E coloco outra com água lá Então ficou muito mais prático É um leite na temperatura que seria o ideal pra ele tomar A temperatura do corpo E não dou temperatura natural, gente Temperatura ambiente Porque no frio não dá Uma outra coisa que a gente usou muito esse mês Foi esterilizador de mamadeiras Por quê? Porque o leite, esse leite Ele é meio gorduroso, né? Assim, parece meio gorduroso Então eu lavo as mamadeiras todas Eu vou deixando acumular Só vou passando uma aguinha Chaguando elas Aí quando já usou quase todas Tá? A última lá pra ele usar Eu pego, lavo Com aquelas escovinhas de mamadeira e tal Limpo bem direitinho E aí coloco no esterilizador de mamadeiras de micro-ondas É muito prático É muito rápido Eu também tô usando da Promilos Eu coloco água nele e as mamadeiras Vai dentro do micro-ondas Na hora que apitou É só pegar E todas as madeiras são esterilizadas Bonitinhas E aí eu só vou tirando lá de dentro E vou usando Ah, um outro item que eu usei muito Foi o aspirador nasal Com o frio O que acontece? Narizinho do nenê Entope E eu entrei em pânico Esses dias atrás, gente Porque eu imaginava Que eu ia usar o aspiradorzinho nasal Mas eu não imaginava que eu ia usar tanto Porque realmente o narizinho deles entope Eles ficam super nervosos Não conseguem respirar pra mamar E aí bate aquele desespero neles Eles começam a chorar E a gente não sabe o que fazer E aí já fazia um tempo Eu comprei no enxoval dele Um aspiradorzinho que vai na boca Então você coloca o aspiradorzinho no nariz do bebê E aí põe o bocalzinho E você suga bem devagar Tem um filtro onde a secreçãozinha que sai e fica E é realmente muito, muito, muito eficiente Eu pingo sorinho no nariz do Léo Várias vezes ao dia Mas é a noite, que é a hora que a temperatura cai E é a hora que mais obstrui de secreção Então assim Pingo bastante sorinho Espero um pouquinho Vou lá Se eu vejo que tá entupido Aspiro Então é assim que a gente tem feito Eu também achei que eu não fosse usar aspirador nasal Tenho usado praticamente todos os dias O que faltou comprar desse mês Eu tive que comprar esse mês de urgência O que faltou eu comprar esse mês Se eu precisei comprar mês de urgência Foram itens de frio Porque quando eu fiz o enxoval do Léo Eu não comprei muita roupinha pro Léo não Eu comprei poucas roupas Mas as roupas que eu comprei pra ele Eu tinha comprado mais coisas de Macacãozinho de malha Mais grossinho Mas era macacão Que tava na época vendendo E agora de repente Veio esse frio intenso Então eu precisei comprar Toquinhas pra ele Porque ele não tinha toquinhas Toquinhas de lã eu comprei Comprei macacãozinho de soft Macacão de plush Todas essas roupas mais quentinhas Foram necessárias agora Que começou a esfriar Ficou doentinho Se ele ficou doentinho esse mês A gente ficar doentinho Doentinho não Realmente o dia da vacina De dois meses Foi um dia bem complicado Ele não teve reação da vacina Aquela reação de ter febre Ficar com o corpo mole Isso ele não teve O que ele teve foi uma dor Muito intensa No local da aplicação da vacina Eu não sabia Mas muita gente dá tipo Um analgésico pro bebê Antes de ir tomar a vacina Que são aquelas quatro vacinas Dos dois meses Dos quatro meses Seis meses né E aí são É uma numa coxinha E duas na outra coxinha Ele chegou da vacina Super de boa Tranquilo Mas na hora que eu fui trocar A fraldinha dele Gente ele entrou num choro Que ele chorou Uma hora direto E eu não conseguia fazer ele Parar por nada desse mundo Eu sozinha E eu queria dar Um remedinho que a médica mandou Que tinha que dar aquela Novalgina solução Pra na boca dele E eu não conseguia pegar Porque ele gritava tanto E eu tinha que ficar com ele no colo Porque ele Sabe quando chora de faltar o ar? Foi desse jeito Então Eu da próxima vez Quando chegar aquela A vacina de quatro meses Que vou repetir Essa de dois meses Eu vou dar a novalgina Pra ele antes Porque eu fico com muita dó De ver a dor que ele sentiu No pós vacina Que foi a dor da coxa Da aplicação E não da reação da vacina Então é isso né gente Vou mostrar uma foto aí Do Leo agora Com dois meses pra vocês Né Leo? Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Eu tenho falado bastante Tudo que tá acontecendo com a gente Sim Eu tô amando Essa relação mãe-filho Eu já achei que eu fosse gostar Mas tá sendo muito melhor Do que eu imaginava Dá um beijo neles filha Então é isso Fiquem com Deus Um beijo bem grande E até a próxima Tchau 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 tchau